PÍLULAS DE SABEDORIA Muita paz. Meus amigos, nós vamos meditar hoje um pouco sobre depressão, uma doença que é considerada o mal do século. E qualquer um de nós pode a qualquer momento entrar nesse estágio. E precisamos, para vencer todas as situações que podem nos levar à depressão, dando qualidade de vida, colocando em nosso dia objetividade. Jesus nos diz assim, a cada dia baixa o seu mal. Procurar quando acordarmos de manhã é levar o pensamento a Deus e agradecermos por estarmos no corpo físico ainda. E nesse corpo físico observar o que está ao nosso alcance para que nós sejamos úteis por onde passarmos, dentro de casa, auxiliando na higiene da casa, ligando para um amigo, trocando uma conversa de conforto, entendeu? Lendo um bom livro, uma boa página, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos encontrar o médico Jesus cuidando da nossa emoção. É o terapeuta divino na terra. E ele que nos conhece, ele nos diz, no mundo passareis por atribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos conhece, nós somos ovelha do seu rebanho, mas ele conhece cada um de nós pelo nome. Nós somos seres especiais. Não somos mais especial que ninguém, mas temos a especificação do Espírito imortal, herdeiro de Deus. E precisamos tomar posse da nossa herança divina. E essa herança, ela chega efetivamente a nós, quando nós nos percebemos em telha de luz e abrimos as portas da nossa alma para que a mensagem do bem penetre e dê um verdadeiro sentido à nossa vida. Então, se você está deprimido, se você está desanimado, se você está tentando fugir da vida, saiba que a vida é única, pessoal e intransferível e nenhum de nós vai conseguir fugir de nós mesmos. Então, busquemos nos perceber como criaturas em estados limitados de evolução, porque nós temos muitas limitações a serem trabalhadas e vencidas, mas nós somos aqueles que são guardados por um mestre, por um guia e modelo que nos ama, que nos acompanha. É Jesus, não é? A doutrina espírita, ela vem trabalhar em nós a potencialidade do Espírito imortal que nós somos. Busca estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Reserva um minuto do teu dia e simplesmente se ouça pronunciando o nome do Senhor Jesus. Como se fosse uma pílula terapêutica. Jesus, e vai falando lentamente, vai entronizando dentro de você a energia, a potencialidade que esse nome desencadeia, porque ele é aquele que se comprometeu perante o Pai para nos guardar. Antônio Mileco, um terapeuta que já está desencarnado, ele tem uma música que uma partezinha dela diz assim, você é uma canção que Deus canta, ele gostou de compor você. Então, sinta-se como uma nota musical no universo. E você tem um papel a desempenhar. Você pode, você não está sozinho. Existem muitas outras notas para compor esse poema, essa música divina que é a vida. Muita paz. Muita paz. O que é isso?